Seja bem-vindo à resolução da questão 156 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 156 da IBFC sobre sequências lógicas envolvendo figuras. Esse padrão bidimensional pode ser reproduzido com ladrilhos assentados em pisos ou azulejos regulares. Então, nós queremos reproduzir esse padrão utilizando um desses aqui das alternativas. A sinal alternativa é que contém o ladrilho base que melhor reproduz o padrão da imagem acima quando disposto lado a lado em uma superfície. Então, nós vamos pegar alguns desses ladrilhos e dispor eles lado a lado para a gente tentar reproduzir esse padrão. Então, pegando da letra A, colocando outros ladrilhos, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar exatamente igual ao padrão que nós temos. Como a gente visualiza isso dentro do padrão aqui sem precisar colocar eles lado a lado um do outro? A gente faz da seguinte maneira, a gente toma como referência a imagem. No caso aqui eu tenho uma cruz que tem um quadradinho, tá? Depois eu tenho uma cruz vazia e outro quadrado. E aí eu vou procurar esse padrão dentro da minha figura. Dentro da minha figura eu vou ter ele aqui, ó. Vou pegar uma cruz qualquer. Peguei esse aqui, certo? E aí eu vou traçar um ladrilho aqui, um quadradinho, para a gente deixar o ladrilho em evidência. Vou pintar esse ladrilho. Vou pintar ele para a gente verificar exatamente. E se eu fizer isso com outros ladrilhos, a gente vai ter exatamente a mesma figura. Nós já temos a figura certinha. Se a gente pegar aqui outro ladrilho, ele consegue seguir o padrão. Então, eu consigo ter esse mesmo padrão dessa cruz. Esse quadradinho aqui que está ao redor dessa cruz. Consigo ter essa cruz maior. E esse quadrado aqui vazado. Então, o padrão seria esse aqui da letra A. Montando nosso padrão, é só colocar outros ladrilhos. Se a gente pegar o da letra B e colocar lado a lado, como são mosaicos, eles formam um padrão. Mas não necessariamente o padrão da imagem que nós temos, ó. Da letra B, como que ficaria? Não é igual ao que nós temos na letra A. Porque aqui ele passa direto, ó. Essa parte aqui passaria por baixo, formando um X maior. E nós não temos essa situação aqui, ó. Essa parte aqui. Na verdade, essa parte aqui, ela não aparece. Se a gente procurar essa parte aqui no nosso padrão, ela não aparece. Mas qualquer mosaico desse aqui, qualquer ladrilho desse que a gente juntar, vai dar um mosaico. Não necessariamente o mosaico da figura. O único que vai dar é o da letra A. Se a gente pegar aqui o da letra C, olha só como é que ele fica. Também não dá igual. E nós não temos essa parte aqui, ó. Na nossa imagem. Pode procurar ela aqui em algum ponto que nós não vamos encontrar. E o último da letra D, também não temos esse padrão. Note que aqui nós vamos ter esse padrãozinho aqui que não existe na nossa imagem também. Então, a alternativa correta da questão é a letra A. Essa questão, ela trabalha também com a parte de espacialidade. Dentro do edital da Banca IBFC, normalmente ela coloca lá que vai cobrar um pouco de raciocínio lógico espacial. É justamente esse tipo de questão de sequências lógicas que envolvem figuras, onde você tem que trabalhar essas montagens, esses quebra-cabeças, ou para montar ou para desmontar e encontrar a alternativa correta. Eu espero que você tenha compreendido e te vejo na resolução da questão 157.